E aí A estiagem trouxe o castigo do pasto seco, do rebanho magro. Acaba ver os bichinhos não poder fazer nada, né? Comprando umas carradas de palma, 400 conto, só vem dois feitos. Eu comprei umas carradas, não deu pra passar 15 dias. O agricultor tinha 26 cabeças de gado, duas morreram, 11 foram vendidas. Se ela tivesse aqui um doitinho, não ia fazer o quê? O sítio Espírito Santo, de Dorjival, fica em Monteiro, próximo ao leito do rio Paraíba, que está seco. A água pra família beber é comprada. A dos animais vem de um barreiro. Na região, agricultores abrem poços para enfrentar a estiagem. Seu Dorjival alimenta um rio de esperança. Quer ver as águas do São Francisco passarem por perto. Os engenheiros do projeto de integração de águas do rio estiveram lá. Demarcaram a terra deles. Imagine o senhor aqui com água. Aí a riqueza é grande, né? Mais da metade dos municípios da Paraíba vai se beneficiar com a transposição. São mais de 2,5 milhões de pessoas atendidas. Os canais e túneis do eixo norte, no sertão, vão levar água para 72 cidades. E os do eixo leste, no Cariri, para 55. O canal da transposição no eixo leste está pronto até aqui. Deste ponto, até a divisa com a Paraíba, são um pouco mais de 8 quilômetros. Para a água chegar em Monteiro, o projeto prevê ainda a construção de uma adutora e de um túnel. E para os municípios paraibanos receberem a água, eles precisam se preparar. Uma das exigências é acabar com lixões como este em Monteiro. Para se beneficiar com o projeto, as prefeituras precisam construir aterros sanitários. Uma maneira de evitar a contaminação do solo e de águas subterrâneas. Em mais de 90% das localidades, nada ainda foi feito. É um risco, por exemplo, de ficar sem água por causa dessa falta de harmonia de planos? Se não atenderem os prazos legais, de fato, nós vamos ter alguns comprometimentos. Os municípios que possuem rios e afluentes receptores da água também precisam ter todas as ruas saneadas e centrais de tratamento de esgoto. Estamos na ponte sobre o rio Paraíba, em uma das entradas de Monteiro. Aqui vemos um rio seco por causa da estiagem. Mas se estivesse cheio, estaria contaminado. Olha só, parte do esgoto da cidade vai aqui. Em Juazeirinho, a sujeira da cidade vai para o açude Mucutu, que transborda para o reservatório Eptasso Pessoa, o Boqueirão. Ele abastece dezenas de cidades da região e será um dos principais receptores das águas do Velho Chico. Nós temos 30% apenas de saneamento básico na área urbana do município, certo? Então, nós já levantamos toda essa situação, projetos já foram aceitos, as leisões já foram aceitas pelo governo federal. Nós temos 9 milhões pelo Pacto 2 já liberado. Só estamos esperando o governo sinalizar para que a gente possa licitar e dar andamento a essas obras que poderão acontecer entre seis meses aí. Em Sumé, dois afluentes do Paraíba também recebem o esgoto dos moradores. Lá, algumas obras começaram. Nós estamos já com a zona urbana de Sumé, com cerca de 30% do seu saneamento já executado e em funcionamento. Sob a ponte em São João do Cariri, a imagem triste da estiagem e da poluição. O rio Taperuá, completamente seco, recebe a sujeira da cidade, que jorra permanentemente no leito. A prefeitura aguarda o governo federal aprovar o projeto de saneamento e a liberação de recursos. O povo da região espera se beneficiar com água limpa. Se não limpava os esgotos, se a água chegar aqui, não adianta. Tão boa que a água de São Francisco. O povo da região espera se beneficiar com água limpa.